O senhor ministro secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, o senhor Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, menciona também que estamos esperando o ministro da Justiça e a ministra dos Direitos Humanos que estão chegando neste momento, senhoras e senhores membros da Comissão Nacional da Verdade, representantes do Corpo Diplomático, colegas do Sistema das Nações Unidas, convidados especiais, amigos e amigas da imprensa. Ao ano tivemos uma cerimônia realmente extraordinária. A Presidenta Dilma assinou o decreto, criando a Comissão que tinha sido estabelecida por lei no ano de 2011 e nomeou os membros atuais da Comissão. E essa cerimônia teve a participação de todos os presidentes PIB do Brasil, mostrando um nível de consenso entre os atores políticos sobre a importância de estabelecer este mecanismo para conhecer a história do Brasil. E isto é muito importante para ter realmente uma visão definitiva, um entendimento do que foi a história do país numa época muito difícil, muito complexa, da história do Brasil e da região. Vocês poderiam se perguntar o que estamos fazendo num escritório das Nações Unidas que temos como missão principal o desenvolvimento, não é uma missão primordialmente política. E a razão é que nós entendemos desenvolvimento não só como um processo de melhora das condições econômicas, mas também como um processo de expansão das opções das pessoas, da melhora dos mecanismos de participação, da melhora das possibilidades de influir nas decisões políticas. Então, nesse contexto, a vigência dos direitos humanos é central à nossa concepção do desenvolvimento. De fato, o desenvolvimento é um direito humano. Então, nesse contexto, desde o sistema das Nações Unidas, apoiamos muitas destas iniciativas questões de justiça transicional, particularmente na nossa região da América Latina, que são muito críticas, porque nós estávamos falando com alguns painelistas, que eu queria reconhecer especialmente quem está acompanhando hoje, que muitas pessoas, novas gerações, por um lado afortunadamente, mas, por outro lado, negativamente, não conhecem a realidade que levou a estas situações de abuso dos direitos humanos. Assumimos que a democracia já está consolidada, instalada de um jeito tal que não realmente compreendemos por que fizemos o que fizemos, por que os Estados da região fizeram ações terroristas contra a sua própria população, por que muitas pessoas percebiam que o único jeito de mudar a realidade era através da violência. Então, o sentido do relatório, como o que está produzindo a Comissão da Verdade, tem um sentido precisamente para validar, consolidar e sondo o desenvolvimento que temos nas Nações Unidas. Concretamente, com a Comissão, estamos colaborando com o PNUG, com algumas das trocas internacionais e também com algum apoio ao processo de trabalho da Comissão. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Outra consequência destas violações dos direitos humanos foi o desílio involuntário de muitas pessoas que saíram do país fugindo dessa perseguição. a Oficina do Alto Comissário dos Direitos Humanos, que tem muito conhecimento técnico sobre estes assuntos. E ONU Mulheres, porque a violência de gênero foi um elemento essencial, lamentablemente, também destes mecanismos de repressão. Queríamos também organizar esta cerimônia aqui no nosso preto, porque o Brasil tem sido nos últimos anos um exemplo a nível mundial, um país que era o país da exclusão, o país do futuro perpétuo, que nunca ia ter um percento. Stefan Zweig tem se tornado um país modelo a nível mundial, um país que tem reduzido a desigualdade, que está entre os dez maiores em termos de melhoras dos índices do desenvolvimento humano, que já tem tido alternância democrática com presidentes de diferentes partidos políticos, que mostram que é possível que um país multicultural, multiétnico, nos trópicos, pode virar um país desenvolvido. Ainda tem algumas assinaturas pendentes na sua transição. E esta, que a Comissão da Memória está tentando fechar, é uma dessas matéria do mundo. O fato de realmente conhecer essa história. E essa história que seja conhecida para, como disse o título do relatório nacional da Comissão da Argentina, nunca mais, nunca jamais voltemos essa realidade de pessoas matando e Estados exercendo ações de terrorismo sobre a própria população. Quero finalizar com um comentário especial sobre o trabalho da Comissão brasileira, que tem sido objeto de muitos comentários, particularmente destes dias do aniversário. e, primeiro, a Comissão tem um volume de informação recopilado nos últimos anos, produto de entidades criadas anteriormente pelos presidentes anteriores, também de comissões temáticas, setoriais, regionais, profissionais, que tem um volume de informação que nenhuma outra comissão tem tido até agora. Logo, que organizar justamente uma comissão nesse contexto é muito complexo. Não tanto porque temos muito para pesquisar, embora vamos ter seguramente algumas, conhecer alguns fatos, não? Mas a organização de todo esse material informativo é uma tarefa enorme. E o que queremos reconhecer é que a Comissão está fazendo um ótimo trabalho. Quero dar as boas-vindas ao Ministro da Justiça. E, como dissemos, o Brasil tem sido um modelo em muitas coisas, por transição democrática, política social, política de redução das desigualdades. Então, estamos seguros que baseado nesse capital histórico do compromisso da Comissão, do apoio da sociedade brasileira e dos atores da sociedade civil, o relatório do Brasil vai ser também um exemplo. Um exemplo de como capitalizar na memória para a construção de um mundo melhor. Então, desde nossa proposição como coordenador das Nações Unidas, é uma honra que a Comissão tenha aceito organizar este evento na nossa casa. E procuraremos também compartilharmos as experiências que vocês têm e trazer também aqueles que foram gerados em outros países, porque não só para construir um Brasil mais justo e mais democrático, mas também para construir um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.